Essa é a última vez que a gente vai me ligar pro Acre E vou ver se a gente faz um curso de simbago Porra, eu ia visitar vocês aí em São Paulo e vocês vão me ligar pro Acre Na mesma praça, no mesmo tanco Ô véi, ô véi, a piada foi boa Task Force é... Não, aqui em suprimentos não tem nada aqui Papagai que fala cearense Cara, o Benz no Arma Frasor é parecido com ele na... É... Vigadão assim mesmo? É, eu sei que tá falando Caralho véi, igualzinho Eu gosto de cu de curioso Tá Abre aqui, todo mundo abre aí o mapa né Vamos fazer o avanço Alguém colocou bomba Eita de narro Foi mal Vê se ele tá com timer Fica longe Pode ser que esteja timer Sai de ferro Tá 40 segundos 40... Puta Putaram? Caralho, quem foi que mexeu no explosiver? Que porra Fui eu que fiz cagada aqui Caralho mané Porra Vem, vem, vem Se abriga, se abriga, se abriga Vem mais pra fora da estrada Mais pra fora da estrada Atire no pneu dele qualquer coisa e a gente troca o pneu Ele me... Calma, 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 calma É... Sai daí Benz, sai daí Benz Eu não acredito Eu não acredito Já tá batido, já tá batido Sai daí de baixo Benz Eu não acredito Sai daí de baixo Benz Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ele nem mais tá no computador Ele deve ter jogado o computador pela janela Cadê o Benz? Benz? Deixa eu ver o que que ele tem Nossa, deixa consertando Puxa ele, puxa ele Tem um kit de primeiro socorro Eu curo ele, eu curo ele Relaxa, deixa assim O corongou Aê Sai daí de baixo Benz Pensei que ele ia parar Eu tenho uma paradinha pra ele fazer parar o carro Mano, que saco Caralho, a gente teve que matar o cara Caralho velho Matar o cara